Olá, meus queridos! Vamos para o nosso drink de domingo? Então, eu acabei de voltar no litoral e aí eu estava pensando o que eu vou fazer, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou inventar hoje para essa galutada, para essa turma aí. Eu tinha sagu de vinho em casa que eu fiz, então nós vamos fazer um bubble gin. Eu já deixei o sagu embebido no gin, então já deu um grauzinho. Deixa eu ver se eu não vou fazer sujeira. Vocês conhecem o bubble tea, né? O bubble tea é feito com um sagu de milho, é de milho, é de mandioca, acho que é de mandioca. Eu vou colocar uma canela, porque essa é uma das especiarias que eu tenho aqui, né? Só para deixar aqui, um pouquinho mais de gin, porque o copinho é muito pequeno, né? Só mais um pouquinho. E eu vou usar hoje, ao invés do espumante, se você quiser usar o espumante para ficar mais suave, tudo bem. Mas eu vou usar uma tônica com gengibre, que é para dar uma outra camada de sabor ainda em cima do dente, ok? Pera lá, vamos dar calma nessa hora. É o tradicional gin tônica, só que bubble, vamos dizer assim. E sem limão, né? Com outras especiarias. Bom, que barulhinho gostoso. Olha aqui, as bolinhas estão todas aqui embaixo. E vamos lá, um brinde a nós. Delícia! Se tiver o sagu de vinho aí, faz o sagu de vinho também, tá bom? Um beijo e boa semana!